Calma, calma, calma! Antes de você passar para o meu vídeo, não esquece de se inscrever no workshop Como Passar em Cálculo. Nesse workshop eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para conseguir ir bem em cálculo ainda esse semestre. É só você entrar no link www.helpaengenharia.com.br do dia 4 ao dia 11, totalmente online e totalmente gratuito. Espero lá! Eu comecei a faculdade, na verdade, eu já tinha iniciado uma vez, né? Eu prestei meu escribular, o dia que eu me matriculei, eu descobri que a minha atual esposa, na época ela não era minha esposa, né gente? Namorava, a minha atual esposa estava grávida. Mesmo assim, isso foi em novembro, dezembro, mesmo assim eu iniciei a faculdade e fiz um mês de faculdade, estudei um mês, não cheguei nem a fazer prova, nada. Foi 30 dias de aula ali e eu vi que não dava para eu estudar, não tinha como, tá? A faculdade e o meu trabalho na época e tal. Anos depois, com os meus filhos, já, meu filho já tinha 3 anos de idade, eu tinha minha filha com um ano de idade, eu iniciei os estudos de novo. Qual dica que eu dou para você? Eu entrei na faculdade sem ter a menor noção do que enfrentar, a menor, menor. Na verdade eu ri quando o professor disse que a média era 6 para passar, eu falei, meu, que ridículo, cara, é ridículo. E quando você chegar na faculdade o professor fala que a média é 5, chora, cara, ele fala que é 5, chora. Não, a média é 6 eu achei ridículo e mal sabia o que eu tinha para enfrentar ladrão. Então, o que eu faria hoje? Eu teria me preparado antes. Tanto a parte de matemática básica quanto a física básica. E isso te facilita muito. Absurdos, absurdos. Não tem como comparar uma pessoa que chega lá bem preparada na faculdade, você não precisa saber cálculo. Se souber cálculo, melhor ainda. Vai ser muito mais fácil. Mas se você não souber cálculo, o fato de você saber matemática básica bem, saber log, saber funções, trigonometria, eu não sabia regra básica, eu não sabia potenciação, eu não sabia frações direito, sabe? O negócio era feio, mas muito feio, tá? Se você acha que você é ruim, é porque você não me conhece. Eu me conhecia, na verdade. Eu me conhecia muito ruim, é extremamente ruim, tá? Por isso que eu falo que qualquer um consegue aprender. Mas, então, a dica seria essa. Saber a matemática básica, saber a física básica para poder enfrentar o que vem pela vida.